Boa pessoal, estamos seguindo o terceiro podcast de TMS do Ki, eu, o Alves e o Gui e vamos falar-vos da nossa atividade de maio que foi a querida que não veio a casa quando nós renovámos a casa de férias do Guilherme Rocha e já vamos falar-vos como é que é a atividade, das expectativas se correu bem, se correu mal e depois vamos falar de outras coisas de teaser da próxima atividade de outras coisas do TJ e já, que é isso, passo a palavra ao Alves Tu conseguiste apontar outra vez para mim Tu conseguiste apontar para mim outra vez Para mim o Alves está aqui e o Gui está ali Se eu apontar para a pessoa errada, já sabe Pronto, vamos só continuar Boas pessoal, é tão 2019 É, não é? Tudo bem, equipa É o que? Feralmonas? É, sou o Feralmonas Feralmonas da Wish Nem tenho cara, é o Feralmonas sem cara Anyway, maio, queridos, renovei a casa Não foi bem, queridos, renovei a casa Foi tipo jardinagem, porque nós não temos dinheiro Para renovar a casa Acho que primeiro devemos Pronto, eu e o Gui fomos os organizadores Devemos primeiro explicar o estado daquela casa Não era uma casa Eu e o Gui fomos lá primeiro Uns dias antes para organizar Tipo, o que é que podíamos fazer O que é que não Digamos que o teto caiu Na garagem Tem tipo lanternas penduradas Pelo teto Tem uma parede de fósforos a cair Tem lixo Toda a casa A lareira deita pó Casa toda deita pó O jardim é inutilizável Porque estava cheio de... Não, o jardim tem muitos inquilinos, ok? Formigas, até mais formigas Do que no resto Havia mais formigas naquela casa Do que pessoas em Lisboa Verdade Foram todas seco também Também, exato Nunca havia um veneno tão eficiente Mas pronto, nós basicamente fizemos um dia Em que fomos lá ver tipo O que é que podíamos fazer Vimos que faltavam algumas coisas Fomos comprar E organizámos tipo Etapas do jardim Não fizemos mais nada Porque também não tivemos tempo Porque senão o nosso próximo passo seria Arrumar a garagem Que é tipo um espaço excelente Porque aquilo até tem um segundo andar Com um bar lá em cima Construído pelo meu avô Com um licobeirão de pai em 1920 Ah, não sabia É, toda a madeira que tu vês naquela casa Foi feita pelo meu avô É, só que nós perdemos tanto tempo E tanta disponibilidade física No jardim Que não fizemos mais nada Da organização Aquilo era suposto ser dois dias Nós íamos lá na noite anterior Depois começávamos na manhã No primeiro dia E fazíamos tipo a jardinagem toda No primeiro dia E no segundo dia Só a parte da garagem Partir móveis Arrumar porcarias Deitar coisas fora Digamos que nós no segundo dia À tarde Tipo, à hora de almoço Ainda estávamos a fazer a jardinagem Portanto, já Não deu tempo para a garagem Que eu acho que ia ser giro Mas ao mesmo tempo Eu já tinha os braços mortos E as pernas mortas E eu não me conseguia levantar Portanto, também já não queria partir móveis É, os meus amigos não vão à ginásia E depois ficam fracos Se bem que eu fiquei doente Daquilo Eu não Eu só fiquei mal É, porque eu sou alérgico ao pó Já Mas havia dois motivos Para eu ficar doente Havia o pó Mas eu não sou alérgico Havia o bolor no frigorífico E nas bebidas Há água do café Que nós decidimos não mudar E que não sabemos De onde é que está lá Ah, isso foi uma boa ideia O óleo das batatas Que também não decidimos não mudar E que também não sabemos De onde é que estava lá O óleo das batatas Não houve problema nenhum A carne que estava semi-crua E que foi cozinhada Onde tínhamos antes queimado erva Não erva Tipo erva Tipo relva E árvores Mais A quantidade de sal Na carne Que quase nos ia matando O facto de termos dormido Tipo 3 horas cada dia E acordar com música Os altos berros A culpa é do pedido Quando eu digo música Não é tipo Não é música de jeito nenhum A culpa é minha A culpa é claramente tua A culpa é claramente tua Não, eu não fiz nada Eu não fui a culpa Com a música Tá bem, fico Eres tu que não te calavas A culpa é da culpa Eres tu que não te calavas à noite Não, não Mas hoje conversas à noite Eu não dormio por causa disso Também temos de explicar Nós estávamos 3 num quarto O Costa saiu logo na primeira noite Ou seja, na segunda noite E portanto o Boné foi dormir com eles Os dois Na cama deles Portanto tiveram 3 numa cama E eu estava na outra E essa noite já não se dormiu Eu ainda não percebi Como é que vocês conseguiram Não dormir Aquela cama é bué confortável Pé actually bué confortável Estava cheio de pó Estava cheio de pó É bué confortável Não, eu acho que Eu acho que absorvi o pó todo Na primeira noite Portanto na segunda Foi mais tranquilo Aí é na primeira noite Estava muito a mal Estava péssimo Estava muito grave Mas depois o Boné sentiu-se basicamente sozinho Por estar no outro quarto E foi de boxers para a vossa cama A conchegar-vos E tal Sim O Boné é um bom plus Conversas é que nós tivemos E que possamos falar Nenhuma não Nenhuma Não Então podemos falar Pronto Espaços de jardim em si Aquilo tinha uma zona de churrasco Foi a que nós tentámos fazer primeiro Foi mal Porque Não tínhamos tiras Tipo da ceninha De cortar Depois a meio descobrimos Que afinal tínhamos um corta-relvas Que achávamos que não tínhamos Também Muito inteligente Se tivéssemos começado pela garagem Tínhamos descoberto logo Corta-relvas Verdade E depois no segundo dia Eu tive de ir às compras No segundo? No primeiro? Eu tive de ir às compras Com o Boné Para comprar essas fitas Para podermos fazer alguma coisa de jeito E a partir daí Ficou tudo mais rápido Mas Essa zona dos churrasco Foi chata Mas teve grande evolução Ficou bonito Eu acho que no vídeo Se calhar não se vai perceber Tanto tipo O trabalho que aquilo deu Porque parece só que cortámos Tipo relva Mas Nós Acho que no primeiro dia Fizemos tipo 11 horas em pé A cortar E no segundo dia Acho que o Pinedo fez Para aí umas 15 voltas ao lixo Para pôr a relva no lixo Verdade Sendo que No primeiro dia Tu passaste o dia A compactar árvores Para pôr num saco E no segundo Tu passaste o dia A levar o lixo Ao lixo Sendo que vai Foi para aí Na terceira vez Em que o senhor Te chateou Ah já Depois no segundo dia O senhor estava A chatear Porque nós Estávamos a deixar Os ramos Tipo Num sítio Tipo aberto E o senhor estava A chatear Queria competer Essas coisas no lixo Só que eu estava Com um carrinho mau Então tive de Basicamente Pôr com a mão As coisas no lixo Então foi um bocado E depois voltaram Um bocado O processo Mas pronto Foi para aí Quinze vezes Com um carrinho Então não te queixaste Foste a única pessoa Que não se queixou Todos os outros queixavam Estava-me a divertir A fazer aquilo Estava-se a ver Não percebo como Mas tudo bem Nunca pegaste no carrinho de mão Acho não Estava-me a divertir Com o carrinho de mão Pegar no carrinho de mão Tem uma piada Estás a gozar Quando eu era puta Às vezes Pegávamos naquele carrinho de mão Ia um a pegar no carrinho de mão E o outro dentro do carrinho de mão A descer aquela porcaria Isso era épico Não vou mentir Já houve Já houve tralhos também Que naquele chão Não foi lá muito amigável Mas tinha bem a piada A fazer aquilo Também temos de explicar O que gosta E o que é que lhe aconteceu É gordo Ah Portanto Ele não sabia Que nós íamos naquele fim de semana Ficou a saber No dia anterior Que nós íamos Depois achou que era só até sábado Mas era até domingo Mas ele foi embora sábado Porque tinha o carro dele E já foi estranho Ligeiramente Colocou porque ele tinha Tipo coisas para fazer Foi por causa disso Que ele se foi embora E depois teve uma grande discussão Com o Gui Sobre como é que se manda mensagens No Discord Ah sim Isso também Só falámos de uma parte da casa De uma parte da casa? Sim Então Então falta A parte da frente da garagem Ah também Mas isso é um bocado Certo Não é? Quer dizer No vídeo dá para ver Que está lá uma planta gigante Aham Estás bem? Estou Perdemos o membro Estava lá uma Uma planta gigante Que Desapareceu No final do vídeo Depois de muito esforço E indicação Certo E de Ela finalmente Para cortar plantas em si Nós só tínhamos uma tesoura grande E para cortar a relva Também não dava bem Porque aquelas pedras Não estão alinhadas Então nem sequer dava para usar Aquilo como deve ser E depois estava cheio de areia Também não dava para usar Cortar a relva Duvidoso Foi uma boa ideia Ótima ideia Era bom para aspirar Aqueles restícios de areia Os montes grandes Não Não era bom Mas A areia ficou no aspirador Porque Ficou um aspirador Apesar de tipo 50 kg Mano Grande aspirador Aspirador do século passado Mas é que era mesmo Verdade Também não sei como é Que aquilo ainda funcionava Mano As coisas boas estão lá Aquilo Aquilo está tudo bolorente Mas funciona tudo Porque é tudo bom É tudo incrível O sumo de maçã É pá Eu não Eu não sei como é Que vocês não me ouviram Tinha bolor Tinha bolor Como assim era bom Mas era de fora Era de fora O sumo em si não tinha bolor De dentro Pnetis de acto Pnetis Tu és biomédica Tu devias saber Que o bolor Não é só o que se vê Não Mas nós vimos o sumo Tipo Se houvesse bolor no sumo Estavam um bocado de bolor A cruzar no sumo Eu não vi Estavas bolor A cruzar no sumo E o sumo de laranja Qual é a tua explicação Que tinha literalmente Placas de plástico Laranjas Tipo à volta Imagina O sumo de laranja Era mais duvidoso Mas mesmo assim Apesar daquelas coisas estranhas Estava sabroso Estava sabroso Sabes como é que é Que ele fica ali E ganha sabor Fica sabroso É como os cereais Que pareciam borracha Mano Ganda cereais Joga picos de borracha Ganda cereais Ganda cereais Horrível Eu não consegui comer Olha por falar em cereais Na outra vez No jogo do vírus Ainda consegui Mas naquela vez não Também quero Nós temos uma tendência Preciso de fazer Preciso de fazer O meu peito Uma batida de proteína Eu não Não vou gostar Ok Queres ver o meu pote De supporting ou Não tem aqui o pote Não De proteína Já passamos à secção Das random coisas Que o gringo tira Que está aqui à volta da mesa É a grande secção Novo capítulo É Ok Que das mais de jardinagem O que é que podemos falar Para dar tudo De jardinagem acho que nada Tipo Só Só mesmo Eu a brincar com o pressure washer Pressure washer também foi giro Eu acho que nós tivemos pouco tempo Para o pressure washer Mas é Não É que aquilo faz muito barulho É Porque a música que tu pinhas De manhã não fazia barulho Está bem Mas uma coisa Uma coisa é É a música dentro de casa Ok Tipo Mas imagina E outra coisa é a música Que está fora de casa Nós já estávamos a pôr música A falar alto E a falar com os vizinhos todos E depois ainda por cima A certa altura Começamos a Com o pressure washer washer É pá É um bocado incomodativo E o corta-relvas E os dois corta-relvas E há mais as corta-relvas É pá Já era barulho a mais E eu não quis incomodar Mais os vizinhos É Coitados Mas o que não havia As sarjetas É Mas depois também não havia As sarjetas Na casa Está bem Mas o que eu te disse Aquela água secou numa hora Ao sol Ah já Mas a sujeidade ficou lá Está bem Mas Não Aquilo está bem melhor Aí está Está bem melhor Fone que se tapa melhor Sim Eu tirei fotografias Daquilo antes E depois notava-se a diferença Sim Mas não tenho certeza Se vai notar Que foi tipo um fim de semana Com 5 pessoas Não Mas aquilo tem tanta porcaria lá Que aquilo precisa de várias passagens É verdade Mas eu acho que não se vai perceber Vai gente A próxima vez que fomos lá Vai ficar Quase pronta Ah Vai haver uma próxima Vai vai Eu substituo a pedicura Por uma próxima Se puder ser Olha pode ser Não Olha eu sinto por baixo Mas tem de ser Tem de ser antes de 19 de agosto Epa Porquê Por 19 de agosto Eu faço banners Não eu sei E depois temos de fazer a festa lá E temos de fazer a festa lá E depois Epa E depois abre a festa e digo Olha Isto foi feito por nós É Eu não vou estar cá Dia 19 de agosto aqui Ah fixe Eu vou estar dia 20 de agosto Eu vou estar um mês no Brasil Pá está bem Eu convido a Raquel Não há problema No Brasil Eu convido a Raquel Tu vais fazer ao Brasil Vou fazer um estágio Estágio? Sabe que és de férias Não não Vou fazer um estágio Estágio de quê? De biomédica? Biomédica? Sim Biomédica O que tu vais fazer? O estágio de biomédica é bom no Brasil? Não sei Mas basicamente Minha mãe Tinha lá um amigo E O gajo Trabalha na Universidade Católica Do Rio de Janeiro Ah é da Católica? Trabalha com engenheiros biomédicos E eu tipo Mandei o e-mail A portada Eu podia ir lá fazer um estágio Eu disse que sim Ok Fazes bem Biomédica não é melhor Tipo em países do Norte E assim Sim Mas lá está Tinhas contatos Para fazer estágio Eu fiz experiência E conheci o senhor Então Eu convido a Raquel Não há problema nenhum Acho que vamos ter Temos de abelar desse Porquê? Eu acho não Não? Então quem é Raquel? É a minha namorada? Eu Vocês não conseguem ver a cara de felicidade dele Mas mano Foram só 20 e quê? 22 anos à procura? 21 Ainda tenho 21 Jovem Estou aqui a falar Mas também tenho Mas tu não foi 21 E é para sempre? É para sempre Estás a deixá-los confortar Sexta-feira vais conhecê-la? Sexta-feira vai conhecê-la Não sei se felizmente ou infelizmente Não sei mas Eu tenho umas perguntas preparadas Oh não Oh pá O que é que vais perguntar? O que é que vais perguntar? Isso é entre mim Isso é entre mim e ela Oh pá Ok Eu acho que vou querer estar lá Mas eu não sei se quero fazer perguntas Se fizer alguma pergunta ainda é pior Acho que prefiro não fazer perguntas Eu não sei o que vai perguntar Eu sei o que é que o Cri vai perguntar Ah é por acaso Eu por acaso tenho uma história engraçada para contar Eu há dois dias de semana Fui e pronto Estive em casa atrás daquela Nas costas da Rinha Ah e fui Eu fui No primeiro dia Então eu fui sexta-feira Lavei o meu carro Fui para lá Não chocaste com ninguém? Ah basicamente Não chocaste com ninguém Incrível Ok Primeira vez E basicamente os pais da Raquel não estavam lá em casa Porque eles foram Eles foram a casa dos avós da Raquel Pausa Pausa Continua Continua Ok O avos estava a fazer pausa Tipo mas aquele querido dizer alguma coisa Não porque tu fazes uma pausa Ok E pronto Então basicamente estávamos nós E a irmã da Raquel lá em casa Então pronto A irmã da Raquel tem quantos anos? A Raquel também é irmã Está no décimo segundo E pronto Depois a gente ia a seguir Fomos Pronto A Raquel mostrar umas causas Ah ok Ai que susto Sim continua Continua E naquele fim de semana estava a ver um evento Lá em Caldas Que é o Caldas Late Night E eu O que é isso? Fiquei-me às instantes Vamos ver Vai continua Estava a ver um evento Ok E então havia tipo boias Boias tipo coisinhas para fazer lá E uma delas Era tipo um escorrega Havia uma rua tipo a descer E então eles mandaram lá um escorrega E me puseram lá um tapete Tinha uma pessoa a mandar tipo água para lá E depois no final Havia tipo um carro com almofadas E já Era isso E pronto Aquilo não era muito seguro Mas pronto A Raquel quis andar no escorrega E então eu fui com ela Ah era para duas pessoas Ok Não aquilo Dava para quem quisesse Ah right Quem quisesse ir podia ir Então a Raquel foi primada E a Raquel foi tipo ué devagarinho Tipo ela Ela sentou-se Fez bem a cavalhar Eu me dei impulso Então ela foi tipo ué devagarinho Tipo não Eu não vou fazer isto Eu não vou devagarinho no escorrega Então eu deixei aquela Oh man Então Fui eu Tipo todo confiante Dei um bom impulso Tipo no escorrega Escorreguei Só que Escorreguei no escorrega É épico Mas eu bati com a parte de trás da cabeça Tipo no escorrega Ah E aquilo foi um bocado forte E então depois parei a meio do escorrega Depois as pessoas foram ver se eu estava bem Aí tu paraste a meio do Estava Imagina Eu bati Tipo foi forte Tive que se esforço com os braços Ah right E depois estava um bocado zonso Ah E eles tipo Estavam ok Se calhar temos de chamar uma ambulância Não sei o que Eles fizeram umas perguntas Tipo Ah como é que te chamas Não sei o que Eu tipo Eu respondi tudo Se é Bernardo Realmente esprez-me Eles disseram Ah ok Estás bem E disseram-me só para ir buscar gelo Tipo a um café lólar E já Mas está uma dor boé a cabeça E então depois fomos Se era de ouvir falar Ou era de teres Não Era de ter batido com a cabeça Pronto Aquilo é um escorrega d'água Nós depois temos de chorrar Estávamos tipo todos Estávamos enxercados Eu e ela Então fomos tipo a um parque Tipo de secar E ficamos lá secar Eu com o meu gelo na cabeça Ah tiveste a secar com gelo Sim porque Sim porque Estava tipo Estava a morrer Estava a dor boé a cabeça E pronto E depois Ah e depois o que aconteceu Depois fomos lá ao parque Ela mostrou-me Tipo as As caldas As calças E Ah e depois Também fomos à praia E queríamos ir à praia Ela queria mostrar a praia Fomos à praia Sim as caldas Tem uma praia E assim E tipo Num caminho para a praia Eu comecei a ficar Tipo bem enjelado Tipo estava a morrer Só que não estava a dizer nada Tipo ok vai Aguenta-te Consegues chegar à praia Já agora Ele é Eu saio do carro Ah Pronto para ver a praia A praia era ali no início Era boa gira Ah e aí tipo Só que eu estava a morrer Eu digo Pá desculpa Raquel Tipo eu Queria ver a praia Mas tipo Tomei-me morrer Podemos ir para casa Ela disse É não vou E pronto Voltamos para cá Chegámos a casa Essa viagem de carro Estava a morrer novamente Eras tu que estes a conduzir Não não era a Raquel A Raquel estava a conduzir O carro dela Ela conduz Sim sim Ela tem carro E depois chegámos Pronto a casa A Raquel tinha uma vivenda Pronto eu estava tipo No jardim À espera que ela abriu-se a porta Depois apareceu lá Uma vizinha da Raquel Começou a falar com a Raquel Porquê que tu estavas à espera Porque ela tinha a chave de casa Ah ok também Ela não estava lá dentro Ela estava Eu basicamente A morrer Tipo ok eu vou vomitar Tipo preciso de entrar aqui dentro E tipo a Raquel só a falar com a senhora E eu basicamente Só fui para trás de uma árvore E tipo me mintei lá E foi isso Boa Estas duas histórias são sempre incríveis Boa São incríveis assim Pausa Mas calma ainda não acabou Ainda não acabou Ai foda Continua No dia a seguir Pronto Nesse dia fui dormir Tomi um bandero No dia a seguir estava melhor Estava melhor da cabeça Louco da cabeça A minha irmã ligou E pronto E ao contrário O que tinha acontecido Ela disse Transição estranha Tu tens de ir ao hospital Tipo Pode ser um trauma Descraniano Não sei o que E eu tipo Não estou bem Eu não preciso ir ao hospital Ela foi falar Com a minha mãe Com a minha irmã Também são médicas Então depois tinha tipo 30 mil mensagens a dizer Vai ao hospital Vai ao hospital Vai ao hospital Então pronto Basicamente Almoçámos E foi ao hospital E fui ao hospital Ok Tu não consegues passar um dia Sem uma história estranha Não é? Não Não consigo É imbecil Tu és uma telenovela Em pessoa Mas já Mas spoilers Está tudo bem com o meu Que fazer Cheguei a fazer um ataque Mas Spoilers Como assim spoilers? É Como assim spoilers? Spoilers Da minha irmã É um médico Como assim spoilers? Não são boas histórias Bateste com a cabeça Você não escorrega E foste ao hospital Porque a tua mente disse Ok High five Se você fizer A tua forma Claro É uma boa história Mas eu fiz literalmente O que aconteceu Ah sim Mas não Há 30 mil formas Não pior que isso Ele armou-se em campeão Ah sim Exato Ok Armaste em campeão Armaste em campeão Não tiveste cuidado Como escorrega Como escorrega E bateste com a cabeça No escorrega E foste ao hospital Porque a tua mãe te disse És um hater E depois vomitou Atrás de uma árvore E vomitou atrás de uma árvore Ok Ou seja Para além de ter Mais de campeão És um totó Anyway Para mais resumos Para mais resumos Histórias do Pneto Descontactem-me Então Põe-me nos comentários Que ele vai lá É só qualquer coisa Digam Ah aquela história do Pneto E um resumo Três links Próximo tema Quando isto sair Sim Tu vais fazer anos Nesse dia Pnetos Ah é Por isso Mandei os parabéns Parabéns Tenham parabéns em cara Parabéns Gui do futuro também Mas isso é mais para Parabéns Pnetos do futuro Em agosto Não sei o que é que sai em agosto Não sai nada Estamos de férias Eu tinha a cabeça Mas eu sabia Estava bem Mentalmente Tu nunca estás bem mentalmente Eu estou sempre bem mentalmente Não Estás a ver o problema De não teres cara É que não dá para ver As expressões que tu fazes Quando eu digo estas coisas Tu podias estar a sorrir Eu acredito Estás chateado Vamos falar disso Do blind age O facto de Metade do conteúdo Teste sido perdido Porque não se vê a tua cara É uma pena Mais uma vez O que é que tu achas Sobre isso aqui Acho que ele é um parvo Enfim Não há mais nada a dizer Põe-me nos comentários Parabéns Par Parabéns Par 22 anos de parvo isso Anyway Quem não age Por que não esta semana? Não sei Tem que ver com o Costa Tem que ver com o Costa Mas tipo Rápido esta semana Eu A seguir do podcast Não seja De logo Mas é a próxima atividade Que nós vamos fazer Quer dizer Talvez Caso uma aposta Como nós fazemos A atividade de julho Antes da atividade de junho Como foi no ano passado E como vai ser No ano passado A atividade de junho Foi em setembro Exato É uma 30 Estás a ver 30 setter E também Parece-me Que era alguém A participar também nisso Na organização Não era Penedes Epá É um bocado tenso O timing desta atividade E não se esqueçam Que a atividade de julho Está a ser no final Tipo do mês de junho Yeah Qual é o problema? Ninguém O que é que tem? Ok Estou só dizendo Portanto está a ser antecipada Ainda bem Actually foi marcada E as pessoas concordaram Com as datas Não Ou seja Há menos tempo em junho Para meter esta atividade E estamos com exames E tal Não Eu a semana passada Toda pedi a sete quinta-feira E esta semana também posso Está bem Eu vou falar com o Costa Já devia ter sido falado Eu já falei com o Costa Mas vou voltar a falar com o Costa Tipo há um mês atrás Ou dois Imagina estar a planear Uma atividade deste janeiro É assim que se planeiam as coisas Estás a ver Imagina Ao blind date As pessoas foram planeadas Desde janeiro Ou fevereiro Sim Eu sei A viagem também Certo Ok A jardinagem foi para aí Desde março Ok A canoagem foi há duas semanas atrás Estás a ver uma tendência Ok Se não fizermos canoagem A próxima atividade Vai ser a viagem Eu e o Bonnet somos os organizadores E eu quero muito contar Não dê spoilers Eu sou daquelas pessoas Que quando tem um presente Tipo Para mim é mais giro A parte de planear o presente E querer dizer o presente Do que propriamente Tipo dar O presente Está tipo há Seis meses A fazer isso E a organizar tudo Acho que está bem fixe Mas não posso dizer nada Que é chato É chato Tranquilidade Posso dizer Posso dizer umas coisas O Gui fez Um vídeo Que eu vou partilhar com vocês Que é basicamente O ano-o ano De como se grava Que vai ser interessante Incluindo para ti e Pinetes Porque tu gravavas Aqui E vivia-se Tipo o pescoço das pessoas Olha Por falarem aqui Os fios ginásios Os fios ginásios Trabalhar o peito Que é para quando gravar Com o Pinetes Quando gravar com o Pinetes Ser mais atrativo Estás a ver Mas pronto Vamos ter um vídeo desses Mas é mais interno E Eu acho que posso dizer Vamos ter mais Cinco vídeos Pecaninos Para vocês Em que o primeiro É basicamente Um criador de hype Para a viagem E explicar rapidamente Como é que é a viagem O segundo E os próximos quatro São basicamente Para cada dia Um briefing De como é que vai ser Para vocês estarem prontos E uma coisa que vocês Podem já saber É que esta viagem Vai ser um bocado Mais real A T-Shop Oh no Ok Ok Portanto Coisas como Não se devem lembrar Da viagem do ano passado Mas Na do ano passado Nós tínhamos coisas como O boné a acordar E tipo a gravar A sua cara Meia dormir E a dizer Tipo a acabei de acordar Ou o Gui a acordar E estar na varanda Ao ler E olhar para espanhola Porque está toda a gente A dormir Assim Ou está toda a gente A dormir Ou O momento em que o Gui Se passou no carro Porque estava A perder Um Coisa de fotografia Fomos roubados Sim Fomos roubados Claramente roubados Está lá tudo Está lá tudo Documentado Fomos completamente roubados Depois ele desliga a câmera E esquece que temos a 360 e diz Pronto já criei drama Portanto já está bom o vídeo Que mentira Que mentira Isto não é verídico Não está no vídeo Mas eu tenho o clipe As partes importantes Em que eu estou a falar Sobre assuntos importantes Portantes cortam As partes A partes não importantes Não deixa eu estar Como assim? Como assim o Gui? Eu não pus a parte Em que tu disseste Porque não Já estava o drama A causa dos fogos É do Gui Não é essa parte não Ah pois A parte de reality show Não é tipo falso Eu não quero que seja Coisa planeada Calma calma Vais fazer tipo Entrevistas a um de nós Que é para nós estarmos assim Epá pois Eu comecei a fazer aquilo E aquilo correu mal E não sei o que Que é tipo uma intermissão Tipo Episódio Isso vai ser excelente Isso vai ser excelente Não é bem assim É mais ou menos Basicamente Tipo No ano passado Nós tínhamos duas equipas E que iam competindo Em pistas e desafios E era basicamente Só tipo Quem ganha mais pontos ganha Tipo Para ser Se eu não aprendo Vão ver os vídeos São quatro vídeos São bem juntos Este ano Vai ser só uma equipa Porque não temos Uma chave Está embora Já não faz parte E o Costa Que aceitou a data da viagem E uns meses depois Disse Ah afinal não posso E nós já tínhamos marcado tudo Portanto o Costa também não vai aparecer E por isso Temos o Penedo O Gui E um convidado especial Não deixe spoiler De quem seria Um convidado especial Spoiler Nunca antes visto Depois eu e o Boné Que somos organizadores Como não queríamos fazer uma equipa Com tipo Um organizador e uma pessoa E depois outra Com duas pessoas e um organizador Vocês os três vão ser uma equipa Devia ser um Para um para um Não Não Era demasiado injusto Era demasiado injusto Eu sou demasiado polioso Eu sou demasiado polioso Imagina o Penedo Primeiro dia Primeiro dia Ele já não ganhava a viagem Já não valia a ver Agora que vejo Seria um bocado injusto Isto é os cartes all over again Como assim os cartes all over again? Isto são os cartes all over again Estava isto da viagem do ano passado Onde ganhamos dos cartes Tu levaste bigode Tu levaste bigode Em todas as atividades A seta queda Em que nós não quisemos fazer nada E mesmo nessas E mesmo nessas E mesmo nessas Nós Houve um dos supermercados Houve um dos supermercados Que nós chegámos lá Dizemos Cagámos Não vamos fazer nada E mesmo nessa ganhámos Fomos literalmente Andar pelo supermercado Vocês dormiram a viagem inteira Basta dizer isso Vocês literalmente dormiram A viagem inteira Este ano não vai acontecer isso Vocês vão ser uma equipa E vão ter desafios na mesma Mas é em equipa E a parte do reality show É um bocado a relação Que a equipa tem Já viram tipo Como é que aquilo se chamava Não me lembro o nome Mas tu acha que Master Também tem algumas de equipa Mas não é bom isso Os traidores Algumas viram isso Não Pronto Foi uma série que passou na RDP Que era fixe Mas Não vejo reality show Basicamente tem desafios E tem tipo Tornar-se uma equipa E amigos e tal Como se já não fôssemos Mas amigos Tipo que não se queixam Os outros Impossível Começa já aqui o drama Começa já aqui o drama Impossível Com este gajo Impossível Impossível É este tipo de coisas Que eu vou querer Ok Sou a pessoa mais pacífica do mundo Exato Esse é o verdadeiro problema Tu és a pessoa mais pacífica do mundo E impossível não haver problemas Impossível É este tipo de clipes Que eu vou querer Bro Tu foste a me dar de escorrega E a meteste com a cabeça Não tem acontecido Qual que eram Ok Não Não podia Qual que eram Eu ia ter um escorrega Na atividade Mas afinal É melhor não É melhor não Eu vou ter mais cuidado Para o próximo Mas pronto Basicamente são uma equipa Vão ter desafios na mesma E o objetivo É ganhar o máximo de pontos E vão ter tipo patamares de prémios E vão mesmo receber prémios Espero que o primeiro prémio Seja um computador de 2 mil euros Digamos que vocês não vão saber Nem os prémios Nem quantos pontos é que é preciso Para cada um Até chegarem ao patamar Está bem Não há problema Ok Portanto Se for uma borracha Eu não tenho Espera Mas para os Alves Alves Eu tenho uma boa sugestão Numa certa loja Existe um baralho de cartas Da atsunémica à venda Sim Eu sei Não vou comentar Como é que vai ser a divisão dos carros? Como é que vamos dividir? Basicamente vocês vão ser uma equipa E nós outros São 5 pessoas Eu e o Boné num carro E vocês no outro Isso também vai ser útil Porque algumas atividades vão ser em viagem Ou seja Um de vocês vai ser raptado Para o nosso carro Oh não E vai lá atrás Os outros estão no outro carro E têm de fazer tipo Cenas De um carro para o outro Eu queria Eu queria Mudar as mudanças do carro De Alves De quinta para a segunda outra vez Não Tu conseguiste deixar o carro ir A baixo parar É uma coisa que eu não Estava a testar ok? Estavas com o travão de mão Estava a testar Estavas a testar Pois nunca mais deixei cair o carro Porque fiz o teste Não deixaste literalmente Não deixei não Não deixei não Tu deixaste duas vezes? Não não Só deixei uma Tá bem Vamos assumir que sim Na casa banho também podem gravar Mas por favor não Tipo apontei mais para cima Ia tomar banho e não sei o que Estava à vontade Eu corto Penho blur O Alves é um certo editor De uma certa streamer Wow Ok eu vou cortar esta parte Não viste essa bronca que houve? A Pokimane disse que O editor dela Lhe disse que Às vezes entregava os vídeos em atraso Porque enquanto estava a editar os vídeos dela Estava a masturbar-se Ah isso explica os tiktoks que eu vi Achava que era só para ela ser gira Mas eu vi uma data de tiktoks A dizer Pokimane E o editor E o editor Não O gajo é que eu lhe disse isto Oh my god Como é que é possível Anyway Se quiserem criar drama Eu não me oponho Que drama? Mas não Não quero drama tipo estúpido Não Ok Algumas atividades que nós temos São um bocadinho chatas Digamos Tipo o que? Contar até mil? Não Não é chatas aborrecidas É chatas para relações pessoais Hum Ok Não preocupes Basicamente sinto que vocês vão estar um bocado irritados Com os outros Afinal ainda Eu não me consigo irritar com ninguém Não 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 Estás a mandar ver porquê Este tipo de coisas Mas pronto Eu acho que a viagem vai ser boa e fixe Vamos gastar menos dinheiro que tu outra vez E vamos fazer mais vídeos para o canal Que depois vocês podem ver É Vamos ter em princípio Quatro Espero eu Vídeos grandes Mais o podcast E mais shorts Coisa assim TikToks Agora a MF está no TikTok Sigam Arroba atividades MF Em que 90% dos vídeos são a minha cara Neste momento 100% dos vídeos são a tua cara Épico 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 Pontos a quem adivinhar Portanto Peguei numa coisa Quem é que consegue adivinhar Ok É uma Tens dar pistas Não Não Tenho só de adivinhar Sim O Alves É uma coisa de Sporting Não É uma capa para um iPhone 15 Tu nem tens um iPhone 15 Exato Peguei noutra coisa O que é que eu tenho aqui Proteína É de Sporting Não Proteína O Alves É comida Não É uma faca Para fazer sushi Ok Peguei noutra coisa O que é que eu tenho aqui É uma caneta Não Não é uma caneta É Penedes a posta numa caneta Ok Qual os aposta É um atsunami Não É um bidon do Sporting Ok Não Peguei noutra coisa O que é que eu tenho aqui Atsunami Não Há de ver um atsunami Ah Os meus atsunami Estou ali Dá para ver Só podias ter mais chama O Alves aposta em atsunami Um copo Um copo Olha por acaso tem aqui um copo Mas não foi nisso que eu peguei Quase É o que Sei lá Cereais Não cala Tu apogaste Cereais Ok Não é uma receita Para óculos e lentes de contacto Ok Ok Último item Olha se calhar tens dubler na receita Último item O que é que eu tenho aqui Uma caneta O Alves aposta numa caneta O Alves aposta num copo E a verdade é que é Calmoseptin Um medicamento Para curar Arranhões E irritações na pele Que veio diretamente da América Muito obrigado Por participarem E até à próxima Ótimo Eu estou a pensar Tipo O que é que eu podia tirar daqui Que é tão estranho como isso Não tenho nada Tenho a carteira Tenho as chaves Tenho uma calculadora Ou por acaso tem algumas coisas Está bem Vamos jogar o jogo também Não não vamos Porque tu tens dubler na tua cara E não tem piada Ele provavelmente também vai ter dubler no item No item Eu acho que ias tirar uma Nintendo Não por acaso não Ou um comando da Nintendo Ou um boneco de Pokémon qualquer Ou um jogo da Switch Não Não ia tirar nenhuma dessas coisas Está bem Então era o que? Vou mostrar É um boneco Mas dá um Pokémon Não ponhas à frente da cara Que senão eu não posso É o Mr. Krabs Eu posso É o Mr. Krabs Sei lá Isso é o Star Wars em Lego Não É um Vocês deviam saber Os Maias É um Meadeiro do Inidpul Ah pronto É parecido Não é escalão É parecido Olha Tenho uma cena Alves já estás a pegar ele Sei lá É um Lego de Star Wars Todas as coisas Estão no carro No carro Não Não são cartas É uma cena de fazer fumas Que usámos na lista X Do secundário Pirotécnico do Caranças Ainda não usei Olha Acho que não tenho mais Já está bom Já está bom Depois estamos a fartar Os nossos viewers Novo segmento É vez Este segmento é excelente Este segmento é excelente Este vai ficar Tenho que fazer cartas agora Espero que me tenha sentado Entre os segmentos Para agora não se perceber Para não se ver tipo Pronto Portanto não temos mais nada Já falámos sobre A atividade Não Fuck seleção Não gosto da seleção Eu descobri ontem Que a seleção estava a jogar Eu não gosto da seleção Sabe que jogo interessante É que ocorreu ontem Mais interessante do que o jogo da seleção Então Primeiro jogo Da final do campeonato Futsal Futsal o quê? Futsal Não Futsal Ah tu foste a um treino Não sei o que não é? Não Eu fui ao primeiro jogo Da final do campeonato de futsal Ah Já que tu ias ser treinador Ou uma coisa assim E vou Mas isso é só Só começa em setembro Vai ser treinador Vocês vão junto Eu posso ser todos juntos Não Não podes Não Eu posso Tu se calhar Mas Mano get fucked What the fuck Achas que ia ser o meu adjunto Estás maluco ou o quê? Estás oferecendo a minha ajuda Estás oferecendo a minha ajuda No meu ouvido Nem era para o microfone A dizer tudo ao contrário E eu a tentar cantar O MISO tem tipo zero a ver com o Futsal Tem o quê? Tem o quê? Estavas a fazer da adjunto Zero bola Adjunto Eu gosto de becamente dele Foi para 4 anos atrás Nunca mais me esqueço Tive que vencer os meus demónios todos Para ir para o palco cantar música E vem este gajo atrás para o meu ouvido Devia ter posto de karaoke na viagem Pois Pois devias Fazem no carro Fazem nas viagens Por favor Se meteres karaoke Por favor Mete o perfecto Ed Sheeran A música controla vocês Portanto Yes Eu Puneiros O carro tem carplay O teu Ah A gente não sei Qual jeitinho tem? O jeitinho Leva-se uma coluna É que eu ainda estou a pensar Se eu e o Boné Ficamos nesse carro Ou se ficam vocês Leva-se uma coluna True Mas vocês vão precisar de mapa Não há problema Eu tenho um mapa É Tens um mapa Para andar por Portugal Ah tu Eu sei todos os sítios Diz-me lá quantas vezes É que eu acertei As clusas Na viagem passada Olha é outra coisa Esta viagem não vai haver pistas Oh Porque Nós pensámos nisso E depois pensámos Isso é só dar-vos pontos Tipo Tem o Gui Não vale a pena Se nós vamos já dar pontos Ah tu Portanto já Não vão ter Não vão ter a parte da poesia Oh Eu acho que devíamos ter Valia meio ponto Pode valer meio ponto Mas meio ponto Não vos vai chegar lá de nenhum Não Mas depois meio ponto Mais meio ponto Dá um ponto Não Não Mesmo que somassem todos os meios pontos Não ia darem nada Oh Mas deviam pôr só por piada Não Sim Só por piada Não Só para testar o conhecimento desta cabeça Desta cabeça Além que vocês vão Vocês vão saber o sítio Também posso dizer que não vamos usar tantas estradas nacionais nesta viagem Ah Porque aumentavam o tempo em tipo 5 horas ou 6 horas e não valia a pena Tem mas sim mas pagar muito em portagens Não 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 pagamos portagens Não pagamos portagens Na via verde Pfff Penedes o teu carro tem portagem Tem via verde Não Era outra Ok Ah ok Então pronto vamos ter de perder algum tempo nisso Mas basicamente nós pedimos algumas viagens em que era tipo 1 hora e meia Para chegar a um sítio E depois era 3 horas se fossem estradas nacionais E não vale a pena Não é? Pois Acho que Mais ou menos Acho que vale Se fosse bonito Falando que a gasolina acaba por ser a mesma coisa que a portagem Se fosse bonito Não Não era muito Então pronto Não sei Não Mas para que conste o Sporting deu 8 a 4 no Brega Era isso que eu queria dizer Ok Era só isso Era só isso 4 a 4 na primeira parte 8 a 4 na segunda parte 8 a 4 4 a 0 na segunda parte Fixo Bem intenso Bem intenso E o Benfica ganhou contra o Porto no Vasco Incrível É Na casa do Porto Na casa do Porto Já ouvi Na casa do Porto E o Porto tinha 8 mil euros para pagar 15 milhões Do dívida Não nos vamos meter nesses assuntos Eu não meti nada Só estou a dizer o que vinha de notícia Somos todos inclusivos Dá para ver Ah não é de Portugal É de Portugal É de Portugal Ah mas já mostraste uma coisa do Sporting Aliás eu até tenho aqui um pano azul e tal E a parede do quarto é verde A minha é branca E a bicicleta também é verde Estou por acaso tenho aqui um desenho que o Gui vai gostar Olha que eu peguei este desenho O que é que tu davas à espera é que fosse a reação Isto é uma das cenas random que tu podias ter pegado Exato Era por acaso era a cena que eu ia pegar a seguir Porque raio é que tu tens um desenho de quê? Isto não é um desenho É uma imagem impressa Não não isto Isto é desenhado Isto é desenhado? Pela tua irmã? Não Olha porquê que a tua irmã não vai de viagem com-nos? Sei lá Com verdade Isto é desenhado por um rapaz Isto dizes tu Pode ser convidada especial Ainda não sabes Basicamente Pronto O meu pai é Ninguém quer saber Bem Vamos acabar o podcast por agora É coisinho Como é se o teu pai é coisinho? Não estou na verdade a palavra Tipo Administrador do prédio Está no condomínio? Sim No condomínio E basicamente há outro senhor E o filho gosta muito do Benfica E então Ele deu o seu lugar Ao filho Pronto Quando foi o Benfica a Marçalha Deu o seu lugar como assim? Tipo Deu o seu lugar para a Marçalha Ah certo Ao miúdo E então O miúdo para agradecer Desenhou a águia É a história Fofo Então mas o teu vizinho Tipo O filho foi sozinho? Ou seja O filho foi com o pai Porque ele também deu o meu lugar ao pai dele Ah E ele desenhou-te uma águia Sim Para agradecer Foi Eu não tenho palavras para este Bem Acabamos aqui o podcast Ok Foi sim Eu estou cansado Estou cansado Nós a seguir vamos ter exames Quantos exames vão ter? Um Quatro Toma Ganha-se Eu não sei se ganhei E acho que o verdadeiro vencedor sou eu Só tenho um exemplo Eu nunca na vida estudei Já fiz os meus projetos Já fiz os meus projetos todos E só tenho um relatório para entregar agora neste momento Já não tenho nenhum Mas pronto É isso Bem Então eu despeço-me maldinha Tchau Vamos ver a canoagem de penetos Yes yes Olha vou mandar-me essa joga E portanto Mas despede primeiro Fiquem à espera Estás no telefone Dos próximos vídeos Vamos ter vídeos Não há vídeos da canoagem Porque nós fazemos uma atividade Sim Uma atividade Os da viagem ainda vão demorar A boia a sair Ainda vão demorar Os boias das viagens a sair Mas entretanto vamos ter o querido Renovei a casa E depois vamos ter Os da viagem Que vão ser outros espetaculares Enquanto não veem os da viagem Vão ver os da viagem do ano passado Que são magníficos Esses são magníficos Os da viagem do ano passado Estão muito bons Portanto Se calhar eu lanço um trailer Lanço um trailer Talvez lanço um trailer Lanço um trailer Tchau Eu fiz um para vos dar raio para vocês Ele agora disse tchau E eu estava a falar Portanto Sim Tchau 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 Tchau